Eu tô um pouco carente hoje, gente Eu tô um pouco sensível hoje, gente Eu tô apaixonado hoje, gente Ah, mas tá muito? Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais despassar Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais, esse fogo sem fim Mata a minha sede Seja o quê? Ah, meu amor Eu quero Muita massagem Mata a minha sede Seja a minha sede Seja a minha sede Seja a minha sede E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor Mata a minha sede Dá um sorriso pra mim Dá um sorriso pra mim Dá um sorriso pra mim, por favor Olha o meu sorriso Olha o meu sorriso De felicidade Vejo o nosso mundo De sinceridade Tantas diferenças A gente superou Por amor Amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada A nossa jornada Cada vez e assim Se faz Melancia Pois não é mirazei Vem um aviso Que pra ser feliz Que pra ser feliz Ter seu coração Pra mim Que pra nunca mais Ser fim Esse meu sorriso Se a minha sede Acabou Que pra ser feliz Que pra ser feliz Assim Ter seu coração Pra mim Que pra nunca mais Ter fim Esse meu sorriso Essa aqui É que gravou No nosso primeiro CD Tomando a mão Tchau 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 Tua boca admite O que diz Seu olhar Distorce o desejo Se quer me beijar Porque Sabe lá Do meu querer Pra entender O amor O que fazer Esse meu coração Te encontro perdida, deixando você Viver contigo em tanto prazer Quer se dar, sem se rever O medo da paixão, posso entender Esse meu coração Quase Cinco, quase Preciso encender Com as mães da carne Que esconde a intenção Coração, carne, toda proporção Deus Deus, da difícil, quando a resposta Qualquer que a gente basta Sentir medo e levar de novo Deus, mostra a alma que vai ter medo Que nós somos um quadro perfeito Deus Deus, da difícil encontrar resposta Qualquer que a gente gosta Sentimento e gravidade Deus Deus Mostra a alma que vai ter medo Que nós somos um quadro perfeito De repente deu uma vontade de se olhar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é um azar Isso é o amor Comer uma linda canção Sabra que ele vai Que com você mulher Agora palma na mão geral No seu voz de imensidão O vento assombrar E sentir que a emoção Lomborretos, são vocês! Vem, 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 vem então Vem, 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 vem Amafoneceu Palma na mão!